Olá pessoal, vamos continuar agora, caiu aí, não tivemos condições de prosseguir, agora voltamos. O Antônio, o Antônio Wilker, o Wilker, perguntou sobre os privilégios, reforma e privilégios. É evidente, nós não podemos falar em reforma da Previdência preservando os privilégios das autoridades. A população brasileira não aceita mais que um grupo, assumindo o poder, mantenha os seus privilégios à custa do esforço, do trabalho de toda a população brasileira, que trabalha duro, muitas vezes ganhando pouco e pagando muito imposto, sustentando esses privilégios, como algumas aposentadorias, de ex-governadores, por exemplo, ou mesmo magistrados, aposentadorias especiais com verbas indenisatórias, esses penduricários todos que somam ao final do mês no ganho da autoridade. A verba indenisatória, auxílio-moradia, então todos esses penduricários, nós devemos acabar com eles, acabar definitivamente. O Congresso também, então é legislativo, judiciário, executivo, nos três poderes, porque há privilégios em toda parte. Por exemplo, um juiz lá no interior do Maranhão ganha R$ 90 mil por mês, isso foi divulgado há poucos dias. É claro que isso provoca indignação. O Maranhão, quase a metade da população vive do Bolsa Família. 66% dos nordestinos são nordestinos vivendo com menos de um salário mínimo. Então, é claro que é um escárnio verificar que há alguém no serviço público, na magistratura, ganhando R$ 90 mil por mês. Então, acabar com os privilégios é um compromisso que nós estamos assumindo. E por que eu posso assumir esse compromisso? É bom dizer isso, porque eu acabei com os meus próprios privilégios. A minha aposentadoria de ex-governador de R$ 33 mil por mês, são mais de 27 anos, já teria uma soma superior a R$ 10 milhões. Uma verdadeira mega cena, R$ 10 milhões, verdadeira mega cena. Eu abdiquei disso, abri mão disso, renunciei isso, em respeito às pessoas que confiam em mim e que justificam a minha permanência na atividade pública e na política. Como abro mão também do auxílio de moradia, da verba indenizatória, é só verificar as minhas despesas no portal do Senado Federal. Isto por quê? Porque eu acredito em algo que é fundamental para que se distingam um político do outro. Qual é a ambição do político em matéria de patrimônio? É o patrimônio constituído pelo dinheiro, é o patrimônio material, é o enriquecimento? Ou é outro patrimônio, o patrimônio da ética, o patrimônio moral, da credibilidade, da confiança do povo? A minha opção é construir o patrimônio da credibilidade, é ter a confiança da população que me elege. Este é o grande patrimônio que eu ambiciono, até que eu o construí com muita dignidade. E por isso eu posso olhar no olho de todos os brasileiros e dizer que nós pretendemos sim acabar com o privilégio de todas as autoridades, antes de começarmos a reforma da Previdência. Porque quando você vai lavar a escada, a dona de casa ensina isso, como você lava a escada? De baixo para cima ou de cima para baixo? Você começa no último degrau, é lá que você joga a água para tirar a sujeira. Então é assim que se faz também a reforma no país, a reforma do Estado. Você começa pelo andar de cima ou pelo degrau de cima desta escada, deste estamento social. Portanto, olha, meus amigos, este é um compromisso para valer. Você pode acreditar. O que mais aí, Edu? Sim, senador. A Edina Ir, a Edina Ir Coelho, pergunta sobre o STF. O que você pode fazer se tem alguma medida, como, por exemplo, redução de mandato? STF? É, sobre o STF. Ok, em relação ao STF, modelo de escolha, mandato, eu acho importante discutir o novo modelo. Esse que está aí está sob suspeição porque os ministros são indicados politicamente e sempre há a suspeição de que a decisão é de natureza política e não jurídica. Muitas vezes o ministro até decide corretamente, mas mesmo decidindo corretamente, ele fica sob suspeição porque foi indicado politicamente. Mas muitas vezes ele aceita a pressão política. Há uma interferência política indevida e ele acaba decidindo para retribuir o favor recebido durante a sua nomeação. Por isso, nós temos que mudar, sim, o modelo. O modelo que premia o talento, a vocação, o preparo, o estudo, a competência. Então, o que se propõe? São várias as sugestões, nós podemos discutir todas as sugestões, mas o básico é delegar a própria magistratura à eleição de uma lista que pode ser sextupla e pode contar também com a participação do Ministério Público na indicação de procuradores, eventualmente da OAB para a indicação de advogados. Isso tudo pode ser discutido para se encontrar a melhor fórmula, mas o fundamental, a essência da proposta é que se estabeleça a meritocracia, o sistema de mérito, a escolha que independe da facção partidária a que possa pertencer o indicado. evitando, portanto, esse apadrinhamento que leva a julgamentos com interpretações duvidosas da legislação, atendendo muitas vezes determinadas circunstâncias e interesses pessoais. Então, essa é uma forma. Aí o presidente recebe a lista, que pode ser sextupla, escolhe um e encaminha ao Senado para a sabatina e, se houver aprovação, a nomeação do novo ministro. Ainda agora, está de plantão o ministro Toffoli. Então, fica aquela apreensão, porque o ministro Toffoli não tem a credibilidade necessária, já que todos acompanharam a sua indicação, o apadrinhamento que houve e, obviamente, não atendendo aqueles pressupostos básicos para a indicação, deixou dúvidas e, hoje, essas dúvidas perduram à suspeição. Embora ele tenha se antecipado e dito que não vai soltar o presidente Lula, porque seria uma afronta ao próprio Supremo, que já julgou isto, que já decidiu sobre isso, mas, embora ele tenha dito isso, fica sempre a apreensão em razão da sua presença temporariamente como plantonista, já que o Supremo está em férias durante esse recesso do Judiciário. Ele está lá de plantão porque a presidente, Carmen Lúcia, assumiu a presidência da República na ausência do presidente Temer, do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Então, hoje, na presidência da República, está a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Mais aí, tem mais... Sim, senador. O Kiko Valeriano, ele fala sobre as dez medidas... Kiko Valeriano. ...como é que fazia para retomar as medidas contra a corrupção. As medidas contra a corrupção. Aliás, o procurador Deltan Dallagnol, que chefia a Operação Lava Jato da parte do Ministério Público, lá em Curitiba, tem falado sobre novas medidas de combate à corrupção. O que nós podemos dizer é que essa matéria está suspensa até o final do ano, até assumir o novo presidente da República, até porque trata-se de matéria constitucional, há matéria constitucional nesse pacote. E, com essa decretação de intervenção no Rio de Janeiro, houve suspensão da deliberação de matérias constitucionais, como, por exemplo, o fim do foro privilegiado, que é uma proposta de minha autoria, que está na Câmara aguardando deliberação. Então, o que eu posso assumir de compromisso é que, se for presidente da República, isso será prioridade. Não há nenhuma dúvida que será prioridade. A defesa da Operação Lava Jato. Aliás, é bom dizer que há partidos que se ajuntaram, e muitos se ajuntaram, exatamente para a adoção de um posicionamento de enfraquecimento da Operação Lava Jato. A afronta a Operação Lava Jato. Aquela história de colocar o Ministério Público no seu lugar, a Polícia Federal no seu lugar, como se fosse outro o lugar, e não este, atual, onde o Ministério Público, Polícia Federal cumprem com exemplariedade o seu dever, combatendo a corrupção, investigando para valer e denunciando para valer. Portanto, da nossa parte haverá defesa intransigente da Operação Lava Jato, porque é a prioridade nacional, é marco de um novo rumo, é a nossa esperança de uma nova justiça no nosso país. Então, para nós é imprescindível a defesa da Operação Lava Jato. Eu até, dizem por aí, que fui penalizado por isso, que partidos não aderiram ao nosso projeto, porque somos muito simpáticos à Operação Lava Jato, não se trata de simpatia pela Operação Lava Jato, trata-se de defender o interesse nacional, a prioridade do povo brasileiro, de exigir essa limpeza. Há necessidade dessa limpeza para que o país possa crescer economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente. O Brasil tem que ser uma grande nação, não pode continuar patinando como está até hoje, em razão desse sistema espúrio que nós combatemos e queremos substituir. Bom senador, o Hebert Dias quer saber suas propostas com relação às estatais, o que fazer com as estatais no Brasil? O Hebert Dias, nós temos 146 estatais federais, todas acumulando 504 mil funcionários, 504 mil salários, despesas. Até pouco tempo passava de 550 mil. Aí houve um plano de demissão voluntário e aí, com esse PDV, nós reduzimos para 504 mil servidores públicos, uma folha de 504 mil salários pagos pelo povo brasileiro e sustentando alguns cabides de emprego. Porque 38% dessas empresas foram criadas durante o governo do PT exatamente como cabide de emprego para atrair os chupins da República, a fim de que o governo tivesse uma ampla base aliada de apoio ao governo, facilitando essas falcatruas que ocorreram no país e puxando para baixo a qualidade administrativa da administração pública brasileira. A gestão foi um fracasso, um fracasso rotundo. Aliás, os problemas que nós estamos vivendo são decorrentes desse fracasso. Caberia aos governantes pedir perdão ao povo brasileiro. Então, nós temos que, primeiramente, recuperar as empresas. Algumas são irrecuperáveis, nem existem. Existem no papel, estão na conta. Há despesa em razão da existência. Como, por exemplo, essa empresa do Trem Bala, o Trem Bala, ETB, a empresa do Trem Bala. Não tem trem, não tem bala, não tem trilho, só tem despesa. Isso é uma vergonha. Essa empresa existe. Está lá no Palácio do Planalto, está lá ao lado do Presidente da República, na Casa Civil. É esse penduricalho que causa despesa e acolhe lá alguns chupins da República que vivem desses salários. Então, uma política de privatização, primeiramente, a valorização dessas empresas que foram desvalorizadas pela corrupção, pela incompetência e, depois, a privatização daquelas empresas que são dispensáveis. Quase todas elas podem ser privatizadas porque elas estarão melhor entregues ao setor privado, onde haverá mais competência, o país vai ganhar mais com isso. Algumas empresas, não. Essas são intocáveis. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. São empresas intocáveis, são importantes para o país, para o desenvolvimento, soberania nacional. Em relação às instituições financeiras, nós não podemos ficar exclusivamente dependentes do sistema financeiro privado. Nós não podemos ser reféns do sistema financeiro nacional. Nós temos que ter essas instituições fortalecidas para alavancarem o nosso processo de desenvolvimento econômico. São fundamentais para programas sociais, para financiamento à agricultura. Enfim, são fundamentais para o financiamento da casa própria, programa Minha Casa Minha Vida e outros programas que poderão ser idealizados. Então, são essenciais. E a Petrobras, por ser também uma empresa estratégica, que foi privatizada pela corrupção, mas ela tem que ser restatizada, ela tem que ser arrancada das mãos daqueles que a roubaram nos últimos anos e devolvida ao povo brasileiros na sua intereza, na sua competência restabelecida, uma empresa obtendo lucros fantásticos, respeitada mundialmente. Uma empresa que permitia ao Congresso Nacional discutir onde seria aplicado o dinheiro do lucro da Petrobras, se seria aplicado em saúde, se seria aplicado em educação, se seria aplicado em segurança pública. Então, há quem fale em privatizar a Petrobras. É jogar fora esse dinheiro que pode estar nos cofres públicos atendendo o povo brasileiro. E também, olha, se nós privatizarmos a Petrobras, ela continuará estatal, certamente, porque uma estatal chinesa ou norueguesa ou britânica, um fundo de investimentos britânico, acabará, acabará, qualquer estatal chinesa tem força para isso, acabará, obviamente, levando a melhor no leilão da Petrobras e a nossa estatal que fala português passaria a ser estatal falando chinês ou outro idioma. Isso não é conveniente. O que nós podemos é privatizar o entorno, estabelecer competição, vender refinaria, privatizar a refinaria, permitir a competitividade e a privatização no setor de prospecção, de exploração do petróleo, de refino, de transferência, ou seja, de distribuição do combustível. Tudo isso é possível, mas mantendo, preservando o comando da empresa que diz respeito à soberania nacional. Mas, senhor, eu acho que uma última pergunta, né, senhor? Pois não. Juntando aqui perguntas de várias pessoas, tem várias pessoas que estão perguntando aqui sobre, falando que um candidato recentemente se complicou com relação ao imposto sindical. E o senhor, o que o senhor diz sobre o imposto sindical? Na verdade, é interessante isso, né, essa complicação. Vai e volta, né? Toma lá, dá cá, vai e volta. O balcão é grande, é. Dá para andar bastante no balcão, ir para lá e voltar para cá e tal. Esse é o balcão, né, que desmoraliza a República e que vai ser destruído, tem que ser destruído. Porque agora o vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa, né, porque esse é um ano decisivo para o povo brasileiro. Em relação a essa questão, criaram uma fábrica de sindicatos no país, né, que levou o país a assistir agora recentemente, esse escândalo de propina no Ministério do Trabalho para a liberação de cartas sindical, né? Quantas cartas sindicais foram liberadas e quanto isso custou de dinheiro público para atender a desonestidade de alguns. Então, na reforma trabalhista, a contribuição sindical passou a ser facultativa e assim deve ser. Da nossa parte não haverá recuo. Contribuição sindical facultativa e não obrigatória. O trabalhador se vincula a um sindicato se desejar livre-arbítrio, livre escolha. Se ele acha que o sindicato é importante para defender os seus interesses, ele vai e se filia ao sindicato. E ele contribui espontaneamente ou não contribui. Se ele achar que a liderança sindical não está sendo competente para defender os seus interesses, por que ele há de contribuir? Fazer o bem-estar de algumas pessoas à custa de parcela do seu próprio salário, que já é minguado muitas vezes. Portanto, esta é a posição oficial e definitiva. Vamos encerrar? É, senador, só para antes de encerrar, porque várias pessoas aqui se manifestaram dizendo que gostaram da comparação que o senhor fez de limpar a escada de cima e abaixo. Inclusive, a Francisca Loura diz que ela faz doação do escovão e do sabão para lavar a sua escada. Vamos precisar de muito sabão, de muita água e de muito escovão. Vamos aceitar as doações. Uma vez eu fui em Mauá limpar a escada num ato simbólico da Receita Federal lá em Mauá, em função de um escândalo da época, já faz algum tempo. Agora nós vamos limpar as escadarias do Palácio do Planalto e, obviamente, as escadarias de todos os ministérios, de todas as empresas estatais. Então, nós vamos precisar, sim, de muito sabão, de muito escovão, de muita vassoura para limpar essa sujeira. A Operação Lava Jato está tirando a sujeira debaixo do tapete e nós vamos ter que levar agora essa sujeira para o lixão. Nós temos que tirar toda a sujeira da República e levar para o lixão e dar o tratamento ambiental adequado para não restar nenhum resquício que prejudique a saúde do povo brasileiro. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Chegou a hora da minha entrevista aqui na rede TV. Já está ali o Mauro Talhaferi, que vai fazer a entrevista. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço e, se quiserem continuar participando, nós vamos agora para outra entrevista e a nossa página também vai retransmitir. Daqui a pouco, nós estamos no ar de novo. Até já. Um abraço.